E aí galera, tudo bem? Meu nome é Beatriz Schmidt e eu sou arte educadora da Fábrica de Cultura de Diadema. E hoje eu estou aqui para mais uma atividade de férias da fábrica e vou falar um pouquinho da bateria portátil. Você conhece? É o nome que eu dou e vários outros percussionistas dão para esse instrumento maravilhoso que é o pandeiro. Sim, ele pode se tornar uma bateria portátil, fácil de carregar e podemos tocar muitos ritmos. Vamos comigo? O pandeiro é muito conhecido por ritmos brasileiros, como o samba, o coco e a capoeira. Mas hoje a gente vai tocar alguns ritmos que não são tão convencionais no pandeiro, como por exemplo o rock e o blues. Vamos primeiro começar relembrando os sons do pandeiro. Então só para a gente relembrar os sons do pandeiro, nós temos os sons graves, que é retirado com o polegar, tocando e tirando. O som grave também pode ser tirado com a ponta dos dedos, na parte superior, aqui. Claro que um som do celular, um som que eu estou captando aqui, não fica tão bom. Então depois eu peço para você pesquisar o músico Marcos Suzano. Ele tem um álbum maravilhoso chamado Olho de Peixe. E aí você coloca o fone de ouvido e escuta esses timbres maravilhosos, tá bom? Continuando, os sons agudos, o som do aro, que pode ser punho ou ponta de dedo. E para finalizar, a gente vai utilizar o tapa, que é a palma espalmada no centro do instrumento. Pode ser abafada ou toque e tira. Agora que a gente já relembrou os sons do instrumento, vamos para o primeiro ritmo, o rock. Como que é um rock simples? Tum, ti, ta, ti, tum, tum, ta, ti. Tum, ti, ta, ti, tum, tum, ta, ti. Esse solfejo é super importante para a gente entender o primeiro ritmo. Tum, ti, ta, ti, tum, tum, ta, ti. São todas as notas que a gente vai tocar. Então, tum, vamos fazer com o dedão, o grave. O ti, ponta de dedo ou punho. Você pode escolher. E o tá, vamos fazer o tapa. Então, vai ficar um ti, ta, ti. Um, um, ta, ti. Um, ti, ta, ti. Um, um, ta, ti. Um, ti, ta, ti. Um, um, ta. Outro jeito muito legal de tocar o rock É com esse grave na ponta dos dedos Começando com essa técnica invertida Como é que vai ficar? Lembrando que é muito legal mexer a mão esquerda Isso traz agilidade Olha só, quando eu faço com essa técnica começando em cima Ajudando com a mão direita, fica bem mais fácil Então vamos tocar a primeira música? Eu escolhi a música Lanterna dos Afogados Interpretada pela Cassia Heller A gente pode tocar Quem ainda não tem a técnica do pandeiro Pode fazer percussão corporal Como é que fica? Tum, ti, ta, ti Tum, tum, ta, ti Tum, ti, ta, ti Tum, tum, ta, ti Ou só fazer o grave E a palma e o tapa Quer dizer E depois já botando o ti quando conseguir Um, dois, um, dois, três, vai Tum, dois, três, vai Tum, dois, três, vai Então esse foi o rock Agora vamos para o blues O blues tem uma coisa muito particular Que é chamada de shuffle Que é o seguinte Tum, tss, 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 tsk Tatac, 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 tatac Como que a gente conta isso? O blues é subdividido por três A gente sempre vai pensar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 vai no 1 e no 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Esse então é o nosso shuffle. Então quando a gente for tocar no pandeiro, esse shuffle tem que estar dentro do ritmo. Então vai ficar... O ritmo é parecido com o rock, mas tem esse balanço, esse deslocamento diferente. Vamos fazer o simples. Tum, ti, tá, ti, tum, ti, tá. E aí tem uma viradinha que fica bacana. A gente fazer... Tum, ti, tá, tum, tum, ti, tá. Tum, 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 ti, tá. Tum, tum, ti, tá. Tum, 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 ti, tá. Tum, tum, ti, tá. Tum, 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 tum. Lembra do solfejo que é importante. Tum, ti, tá, ti, tum, ti, tá. Beleza, então esse foi o nosso blues. A gente vai acompanhar uma música chamada Between the Chits, interpretada pela Emoyne House, nossa saudosa Emoyne House. Assim como a Cassia Heller, duas intérpretes maravilhosas. Vamos lá então no blues? Tum, ti, tá, ti, tum, ti, tá. Tum, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Um, dois, três, vai. Tum, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tum, 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 ti, tá. Eu dei a dica do percussorista Marcos Suzano naquele álbum Olho de Peixe. Lá vocês vão encontrar outros ritmos onde o pandeiro está ali encaixado de forma espetacular. Continue pesquisando, espero que tenham gostado. Um abração!